Te falaram que Steel Frame voa, não aguenta vento, né? Não é resistente, geral tá rindo aqui. Não é resistente, que é complicado, né? Em lugar de praia, pois é. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues. Esse aqui é o especial, né? Do nosso bloco Construindo Steel Frame, a varanda da minha chá Dulce. E eu só vou te contar uma coisa. A gente tá na frente da praia. Que venta, mas venta. Mas venta, venta, venta de uma forma. Não é uma forma. Pois é. E ao longo dos meus anos, eu fui encontrando soluções, né? E manuais aqui do Brasil, até lá de fora, mas lá fora, né? Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália. E soluções pra locais onde tem muito vento. E nesse vídeo, eu vou te mostrar agora um detalhe muito legal pra quando você tá fazendo um negócio tipo esse, aberto. Né? Aqui é uma varanda. Esse é o especial da Metis. Se você não tá inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Ative o sininho. E não deixe de assistir a playlist completa com o passo a passo dessa obra. E aqui nessa obra, eu tô botando em prática um desses detalhes que a gente faz pra poder resistir ao vento, tá certo? Resistir ao vento. E eu vou mostrar pra você o detalhe. Bacana, porque tá vendo? É tudo aberto. É aberto aqui. Aqui a gente vai fechar lá. Já é aberto ali. É aberto na frente. Pronto que eu tô olhando vocês. Então é tudo aberto. E se a gente pensar, eu tenho aquele pilar. E esse pilar aqui. Dois pontos só. E agora? E agora, pra esse concreto que eu tô não estourar. E é isso que eu quero mostrar pra você. Então vamos lá? Então, se a gente pensar, eu tenho o meu pilar de steel frame. Aqui, ó. Eu tenho o pilar de steel frame. E o vento, o que ele vem? Ele vem de baixo pra cima, assim, ó. E vai tender a levantar isso aqui. Isso aqui, ele tá muito bem aparafusado aqui, né? Só que não adianta fazer um negócio muito bem aparafusado. Eu vou até verificar se o Geraldo botou todos os parafusos. Senão a gente bota mais parafusos. Senão é um problema. Mas o que adianta eu fazer tudo isso aqui muito bem aparafusado, muito bem reforçado? Se aqui embaixo, na base, vai toda a pressão não tiver reforçado. O que que acontece? Originalmente, só dobra de steel frame, a gente tem o quê? Um parafuso cada, né? No encontro da guia comandante. Então, se eu fosse parar pra pensar nesse pilar, eu ia ter esse esforço todo do vento. E quatro parafusos por pilar, né? E do que que adianta eu botar um super chumbador? Chumbador. Isso aqui é um chumbador? Se você não sabe o que é um chumbador. Tá vendo? Aqui, ó, chumbador. Do que adianta eu botar um super chumbador potente, segurando a minha guia, se o meu perfil não tá preso na guia? Então, o que que a gente faz? O que a gente adota como solução? Entre o chumbador e a guia, eu pego um pedacinho de aço que a gente cortou de sobra de perfil. Tá vendo? Isso é lateral de perfil. Aqui é a aba do montante, aqui é a lateral do montante. Eu corto isso, corto a outra lateral e eu faço uma cantoneira de aço. Pegando exatamente o chumbador com a guia e aumentando o meu número de parafusos. Aqui, ó, bem na lateral. Então, aqui eu aumento o número de parafusos. Então, dessa forma, a gente bota mais parafusos e eles estão conectados diretamente no meu chumbador. Então, agora, eu não tenho mais tão poucos parafusos. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito parafusos e mais três aqui e mais três aqui. Olha só, seis parafusos. Vocês estão vendo? Então, a gente tem um negócio bem mais reforçado. Então, essa cantoneira foi um detalhe que eu aprendi com o pessoal lá fora. E você vê, não precisa ser nada especial. Você faz com sobra de material da obra. E aí, a gente coloca diretamente no chumbador e pegando os perfis. Fica bacana, né? Dessa forma, eu te garanto, meu amigo. Se a estrutura não voa, nem se você quiser. Pode bater o tufão aqui que não voa. E é uma solução simples de você estar executando, né? E o que acontece? O ideal é que essa cantoneira vá detalhada no seu projeto executivo, no seu projeto estrutural. Por quê? Você tem que ver certinho qual a espessura do aço vai aguentar. Se só são três parafusos que precisa mesmo na cantoneira, igual a gente viu. Aqui no total, a gente tem seis parafusos, né? Três de cada lado. E a gente tem mais quatro da base. Um, dois, três, quatro. É isso aí. Quatro da base. Então, a gente tem dez parafusos em total. Você tem que ver se dez parafusos é suficiente. Entendeu? O que precisa ver também? Se o diâmetro, se o comprimento do chumbador é suficiente. Tudo isso muda. Por isso que é muito importante você ter um projeto e saber calcular tudo isso certinho, né? E se você quiser saber mais sobre projetos de Steel Frame, sobre esses cálculos, eu mostro tudo isso para você no meu curso online. DPS, Desmistificando Projetos de Steel Frame. É um curso que a gente tem, que você se inscreve, você tem acesso por um ano, para você ver e rever quantas vezes você quiser. Tem várias tabelas prontas. Tem passo a passo em software, de projeto, detalhe executivo. Meu amigo, tudo que você precisa para começar a projetar é fazer projetos eficientes, né? Econômicos, extremamente estáveis, exatamente como esse. E te digo mais, o mercado de Steel Frame precisa de bons projetistas. Estamos com poucos projetistas que sabem fazer projeto bem assim. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso curso DPS, Desmistificando Projetos de Steel Frame, não deixe de clicar aqui embaixo no link que está no descritivo da bio e não dá bobeira. Clica lá, saiba e se inscreva agora, fechou? Grandes beijos, tchau, tchau. A gente se vê por aí e não deixe de acompanhar o nosso especial aqui da varanda da minha tia. Tchau.